Olá, eu sou o Regis da VITERES e retrôs de Curitiba, Paraná, Brasil. Vou fazer a demonstração de um chaveamento manual de voltagem 110 para 220 volts num deck de rolo reel-to-reel da AKI modelo GX4000DB. Tá aí o belo GX4000DB, AKI, um dos mais bonitos decks de rolo da AKI. Lembrando que aparelhos de som vintage, teatro, antigos, como queira, sempre tem os chaveamentos manuais, nunca é automático, então mudou de cidade, de localidade onde a voltagem é diferente da anterior, terá que chaveá-la de forma manual. Alguns são mais simples, existe aqui atrás uma chavinha seletora, você com uma pequena chave de fenda, você faz o chaveamento rapidinho. Outros são um pouquinho mais complicados, tendo que tirar, remover a tampa traseira e fazer o chaveamento interno, dentro do aparelho, que é o caso da maioria dos decks de rolo. Vai precisar de uma chave Phillips, uma chave de fenda pequena e um alicatinho de bico fino. Decks de rolo geralmente tem os pezinhos na parte traseira. Esses pezinhos funcionam como um presilhamento da tampa também. Retira-se os pezinhos. Parafuso. Exatamente no meio, superior e inferior. Parafusinho pequeno. Também Phillips. Aqui está a dica. que você tem a necessidade, no GX-4000DB, que na maioria dos decks de rolo, de afrouxar a tampa superior. Não precisa retirar os parafusos. Você vem aqui e afrouxa a tampa superior. Solta, libera um pouco os parafusos. Para que você tenha esta mobilidade aqui da tampa. Puxa a tampa um pouquinho para cima, com a chave de fenda pequenininha, você saca fora a tampa traseira, ok? Na parte interna. Eu vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Ao lado deste fusível, existe uma chave seletora, 50 e 60 Hz, ok? Neste caso, ela está em 50 Hz. E aqui é a nossa chave seletora de voltagens. Existe aqui um grampinho, você vem com o alicatinho de bico fino, e puxa o grampinho. No primeiro estágio, é 110 volts. No segundo estágio, 120 volts. No terceiro estágio, de cima para baixo, 220 volts. E no quarto e último estágio, é o 240 volts. Sempre é interessante na sua cidade, você chavear, se ela for 110, chavear em 120 volts. E se a sua cidade for 220, chavear em 240 volts. Para ter essa margem de segurança, para picos de energia, correto? Seguro morreu de velha. Neste caso, vamos chavear aqui com este grampinho, em 240 volts. Que é o último estágio aqui, de cima para baixo. Ok? Dá uma pressão com o dedo. E foi feito aí o chaveamento do GX4000DB da Akai, em 240 volts. Vamos fechar aqui a tampa. O processo é o inverso. Aqui existe o cabo de energia, o corte para entrada do cabo de energia. Encaixa-se aqui a tampa no encaixe inferior, empurra com uma das mãos e com a outra mão você presilha ela com a tampa superior. Fica dando pressão com a mão e vem apertando os parafusos da tampa superior. Não precisa apertar com força, só encosta o parafuso. Bem aqui encostou. São cinco parafusos da tampa superior. Os pezinhos, presilha. Lembrando que os pezinhos são presilhas da tampa superior, da tampa traseira, perdão. Também não aperte, somente encosta o parafuso. Vem aqui, encostou. Terceiro pezinho. Encostou. Quarto e último pezinho. Parafuso central superior. E o parafusinho central inferior. Tá aí. Chaveado manualmente. O deck de rodo, o Wheel-to-Wheel da Akai, modelo GX-4000DB. Tchau. Tchau.